Você sabia que o doce de caju ganhou o título de patrimônio imaterial em Alagoas? Doce de caju, cara! É uma delícia! A castanha é legal, não é não? Mas o doce de caju é uma maravilha! Coma, deguste comigo! Vai lá! Sapoti, pinha, entre as fruteiras do Nordeste, a mais popular é o cajueiro. É comum ter um pé no quintal de casa. A safra da planta nativa acontece entre os meses de novembro e fevereiro. Luzia, de 79 anos, aproveita o excedente para fazer doces que aprendeu quando criança. Da minha avó passou para minha mãe, da minha mãe passou para mim. A região norte de Maceió tem a maior produção. É tanto caju que, para dar conta, muita gente mantém fabriquetas de doces artesanais dentro de casa ou no quintal. Manuel é considerado o rei do doce de caju. Produz 200 quilos por semana de doces de caju, cristalizado, caramelado e em caudas. Há 70 anos, abastece o mercado regional. Sem súbita de dúvida, é o melhor doce que nós temos aqui. É meu. Eu desafio qualquer um que faça o doce igual a meu. A fabricação artesanal de doces de caju na região começou no período da colonização. Constatou uma pesquisa da Universidade Federal de Alagoas. A tradição se mantém através das famílias que guardam o saber de descascar o caju e manter o cozimento com mel na panela de cobre. Esta simplicidade motivou o governo estadual a criar o primeiro decreto que torna o doce de caju patrimônio imaterial. Ele representa a diversidade cultural alagoana através de um saber fazer, ainda no meio da gastronomia. Nós já tivemos um outro saber também relacionado à gastronomia reconhecido como patrimônio alagoano. E o doce de caju está entre os nossos saberes tradicionais. Olha, eu vou dar uma dica para o prefeito Araquém aí de Alcântara. Não tem um doce de espécie? Quem vai à Alcântara come e traz doce de espécie. Então, ó, apresenta o projeto na Câmara para tornar o doce de espécie um patrimônio imaterial. Não é não? Não é legal? Não é legal? Não é legal?